A Força Tática, uma equipe da Força Tática de Rondonópolis que está dando apoio aqui em Jaceara e o GAP da Polícia Militar também conseguiram prender assaltantes que estavam já de posse de uma carreta aqui em Jaceara. Após eles rendidos, os policiais militares descobriram o seguinte, que esses assaltantes tinham deixado o motorista em cativeiro na MT-344. Aqui nós temos o veículo de apoio dos assaltantes, olha só, um Onix, veja você a placa que aparece aqui, esse Onix que foi apreendido pelos policiais militares, vai dando um missal QCN8D92 esse é o veículo que foi apreendido. Durante o patrulhamento noturno aqui na região, onde tem carretas, que a gente sabe que já houve ocorrências de roubo de carretas, de cargas aqui, a gente verificou dois indivíduos em atitude suspeita aqui, procedemos a abordagem, um deles estava de tornozeleira próximo a uma carreta, então a gente tentou fazer a entrevista, verificou e através da proprietária que a gente checou o veículo, que ele não era o motorista, não apresentaram o manifesto e através da entrevista confirmaram realmente que o motorista encontrava-se escondido, preso de algum cativeiro e que seria produto de roubo à carga. Então a força tática através dessa abordagem, dessa operação desenvolvida aqui na região, conseguiu recuperar uma carreta com 50 toneladas de milho, deslocamos, posteriormente através da entrevista dos dois, foi indicado que tinha um veículo batedor também, quadrilha organizada que atua aqui na região do Vale do São Lourenço e Campo Verde, essa carreta havia sido roubada na região de Campo Verde, conseguimos no deslocamento para Campo Verde, localizar esse batedor aí, fizemos a prisão dele também, a apreensão do veículo dele, aquele ônibus branco que já entregamos na delegacia e posteriormente fomos até o município de Campo Verde e conseguimos também soltar aí, liberar, encontrar na verdade a vítima, que era o motorista do caminhão. Estava no mato? Ele estava no mato, próximo da entrada de Campo Verde, na proximidade da polícia militar, após o desfecho da ocorrência, seguindo toda a abordagem, o restante da quadrilha que a gente não localizou que estava com ele detido, dispensou ele e a gente conseguiu recuperar e trazer ele com segurança aqui, de volta para a carreta, que vai ser devido também para a proprietária que é do município de Campo Verde. A ideia era levar a carga para onde? Essa carga seria com destino a Rondonópolis, provavelmente depois de uma das empresas lá que recebe grãos, eles falsificariam o manifesto para entregar esse documento aí, mas junto à proprietária aí a gente teve a informação que essa carga estava saindo de Planalda Serra para Dourados, que seria o detino correto. Bom, no caso são todos homens, todos maiores de idade, não tinha mulher envolvida, porque em algumas ações eles colocam as mulheres para a isca, né? Ao que indica, teria um segundo veículo de batedor, que teria uma mulher e uma criança, que é para despistar e inibir completamente a situação de crime, né? Mas, e a gente lamenta, né? Envolver crianças nessa situação que já desde cedo presenciam essas atitudes de adultos, de delinquentes, de malfeitores aí, que induzindo posteriormente ao crime, né? Mas a gente vai fazer o nosso trabalho, se a gente verificar vai prender e a criança vai ser conduzida para o conselho tutelar. Olha só, o motorista é um marciano, tá? Ele estava naquela região de Brasilândia, né? Nova Brasilândia, né? Eu já liguei no município de Santa Rita, Trivelato. Trivelato. E senti da Campo Verde, né? A Campo Verde. Que aí ia fazer a troca de nota para Campo Grande, que é Dourados. Eu deparei com o carro. Era um veículo branco? Isso, um veículo branco que chegou e bateu na porta. E não tem como você subir correndo. E se você jogar em cima, eu ia atirar em mim. Eu apenas tirei a mão do volante e botei na cama. Você visualizou a arma? Usaram a arma preta. Não sei que arma que era. Aí mandou parar? Não, mandou parar. O caminhão já estava parado praticamente, né? Aí você já parou e... Parei e respeitei. Fazer o quê? Eu tenho uma vida, eu tenho dois filhos, velho. Quantas pessoas você viu? Eu vi dois. Duas pessoas? Duas pessoas. Dois homens chegaram e aí disseram, olha, é um assalto? Um assalto, você perdeu. Não reage, nós não quer nada seu, só quer a carga. Eu falei, beleza. Aí perguntou o que era, eu falei que era milho. Eu falei, já vai essa mesmo, não tenho o que fazer. Quando você foi abordado ali, eles já tomaram a direção ou você ainda seguiu na direção? Não. Do jeito que eles me abordaram, já me tiraram para fora, me enfiaram no carro. Só mandou eu puxar os freios e desengatar. E o carro você já foi com quantas pessoas, você lembra? Foi com três. Três no carro? Motorista. E dois, um de cada lado, eu no meio, cabeça baixa. E aqui na carreta, subiram mais dois? Eu não vi. Você não sabe? Na carreta eu não vi quem que era que estava pilotando. Logo, depois você já não visualizou mais nada, perdeu de vista a carreta? Botaram de cabeça baixa, né? Você ficou com alguém lá? Fiquei com um gordo, um grandão gordo. O que ele falava para você? Só para mim não ficar de boa, porque não ia acontecer nada comigo se eu não reagir. Eles queriam só a carga. E nem o caminhão eles iam largar em algum lugar aí, logo aí a polícia achava. Mas só que o tempo foi passando, alguma coisa parece que não começou a bater. Porque logo depois os camaradas te deixaram? O que ele falou para você? Eles me abordaram, eles me deixaram agora há pouco tempo, eles que me acharam. Hoje nós não podemos levantar cedo para trabalhar à madrugada, você não pode parar para bater um pneu, não pode parar para mijar, não pode parar para fazer uma refeição na caixa. Deu oito horas na noite, sete horas, se tem cinco, seis companheiros você vai, se não tem, você tem que parar para dormir. Tem que ficar todo mundo junto, porque o risco é muito alto. Porque não tem como trabalhar mais. A polícia tenta pegar, bafar, mas não dá certo. A gente que padece. Eu dei sorte, que nem eu falei para você, eu dei sorte que eu não estava com a minha filha mais, cara. O meu pensamento era só nela. Ainda bem que ela não estava comigo, que se tivesse, você sabe que é criança.